A ANEEL realiza nesta sexta-feira em São Paulo o leilão que vai contratar energia de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar e termoelétrica. E quem tem os detalhes pra gente é o Ricardo Ferraz de São Paulo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Este é um leilão de energia nova. Ele acontece por meio de um pregão eletrônico no site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está colocando em oferta a geração de energia por meio de fontes hidrelétrica, térmica, eólica e também solar. No total, são 1.541 empreendimentos que vão atingir até 20 estados e que podem sair do papel a partir de 2025. Os empreendimentos somam 71 gigawatts de potência instalada, mas dificilmente este número será atingido neste leilão. A quantidade de empreendimentos e de energia que será gerada vai depender do interesse das empresas que participam do Sertane. Neste momento, as empresas estão fazendo os seus lances e vence o leilão quem oferecer o menor preço para cada uma dessas modalidades. Ao final do leilão, os empreendimentos podem desistir do lance que foi dado e saber se este valor que se chegou será ou não viabilizado. O prazo para o fornecimento varia entre 20 e 30 anos. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Obrigada pelas suas informações.